Eu me chamo, para quem não me conhece, meu nome é Vibangui e faço parte do núcleo do grupo Fonte de Água Viva e estou lá desde o começo e nós estamos aqui hoje com essa alegria na hora do momento que o Senhor estava exposto ao Santíssimo então vinha assim como que uma lembrança de renovar passados de outros anos em que a gente via uma votação, a gente via bem mais, muito mais pessoas aqui, né? esse centro mais notável, quando não era aqui era no César, mas isso vinha na lembrança e com que passasse pela mente de alguém, pela lembrança de alguém e o Senhor falava assim muito forte ao meu coração não façam comparações não façam comparações porque a graça é única a graça é cada dia em época passada aconteceu a sua graça hoje também acontecerá a graça então ele tem uma graça para derramar a cada dia a cada momento e assim em cada renovar com muita gente com pouca gente mas ele diz na sua palavra onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome lá estarei então com certeza nós temos essa no nosso coração ele está no meio de nós o Senhor esteve presente aqui no Santíssimo Sacramento na hoste consagrada e nós como católicos acreditamos o Senhor esteve aqui e o Senhor continua aqui nesse meio o Senhor continua na hoste consagrada lá no ministério de intercessão e o Senhor continua nos nossos corações no coração de cada um no coração de cada um que se abre a sua graça no coração de cada um que acredita no coração de cada um que serve com amor no coração de cada um que se aproxima e diz Senhor eis-me aqui e quando isso acontece nada mais é a presença de Deus no nosso meio Deus cuidando de nós Deus cuidando de cada cada coisa Deus cuidando de cada detalhe Deus cuidando cada momento de cada ministério de cada serviço dos pequenos detalhes mas Deus cuidando o que é isso? nada mais é do que o grande amor de Deus é amor de Deus estarmos aqui é amor de Deus em uma equipe um conselho um núcleo um núcleo terem pensado terem rezado terem passado noites e noites dias e dias entrando talvez pela noite em oração para que o renovar aqui acontecesse para que o renovar em outros lugares também acontecesse para que as pessoas pudessem ter pudessem ter essa aproximação com Deus para que as pessoas para que nós não ficássemos esses dias ao léu da sorte não Deus preparou tudo isso para nós com pouca gente ou muita gente Deus chama todos mas ele respeita a liberdade de cada um para aceitarem para virem ou mas isso não quer dizer não Deus nos abandonou de jeito nenhum pelo contrário é a dor de Deus e nós Deus em nós nós vivemos momentos difíceis todos nós sabemos disso já fazem dois anos que a gente vive numa limitação nós vivemos muito limitados até cumprimentar nós vivemos limitados até passar pelo outro mas mesmo assim a gente pode dizer até aqui o Senhor nos ajudou nós estamos aqui tivemos medo tivemos mas naquele momento de medo naquele momento de aflição naquele momento de choro naquele momento de perca o que nós fazemos o que nós fizemos entregamos nas mãos do Senhor e o que ele fez ele nos acolheu ele nos avançou ele nos confortou ele cuidou de nós e o que é isso a dor de Deus ele não quis saber se você ou eu era pecador se estava pecando se estava lamentando se estava murmurando não porque ele não quer saber o que eu fiz ele quer saber como eu estou agora em diante porque é um amor ele não ama o pecado mas ele ama incondicionalmente ao pecador então é um amor incondicional que ele tem por mim e por você então Deus assim ele 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 diz para nós nessa tarde ele preparou porque nós meus irmãos nós não temos muito nós não temos méritos para preparar nada o que é preparado para cada um de nós é o Espírito Santo mas para isso para que o Espírito Santo haja é necessário que clamamos então clamamos o Espírito Santo e o Espírito Santo agiu e iluminou fortaleceu encorajou e mandou o Senhor manda um recado para cada um de nós o Senhor diz na sua palavra o Senhor conforta os nossos corações o Senhor nos deixa cada dia mas convictos do seu amor infinito incondicional por nós o que ele diz para você nós sabemos que hoje como foi parece que acharam um pouco essa guerra de doença essa guerra de tantas tantas mortes sendo ceifadas por conta de um vírus acharam pouco estão países em guerra também se matando matando pessoas inocentes também quantas crianças idosos famílias estão sendo acabadas destruídas cidades então acharam pouco agora uma guerra que querendo ou não atinge sim todo o mundo porque se não atinge é de uma forma mas atinge de outra a gente se sensibiliza a gente sofre quem tem sensibilidade sofre com o sofrimento do outro mas o Senhor fala para mim fala para você hoje em apocalipse você que está com a sua palavra a sua bíblia o Senhor fala lá em apocalipse 7 16 e eu gostaria assim de pegar não só o 16 mas eu queria pegar desde o vou pegar do 15 então amém apocalipse apocalipse 7 15 até 16 por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu tempo aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tempo já já não terá fome nem sede nem sol ou calor algum os abraçará porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os levará às fontes das águas vivas e Deus enxugará toda a lágrima de seus olhos palavra do Senhor então o Senhor fala para nós que conforto que o Senhor nos dá que amor que o Senhor tem por nós que consolo que carinho que cuidado no meio do sofrimento no meio das suas lágrimas no meio da sua aflição quando nós pensamos que estamos sós quando nós pensamos na nossa prisão quando nós pensamos que estamos sendo esquecidos por Deus abandonados por Deus quantas vezes nós dizemos cadê Deus Senhor que esquecesse de mim Senhor fala Ele enxugará todas as lágrimas o seu o seu rosto e o Senhor Ele não Ele não é o Deus que Ele fala e não cumpre o Senhor cumpre o que diz o Senhor cumpre o que diz quando Ele diz que enxuga quando Ele diz que te acolhe quando Ele diz que nos acolhe é porque Ele faz é porque Ele cumpre e quando Ele diz assim Ele é porque o Cordeiro que está no meio do trono será seu pastor meus irmãos muitas vezes nós estamos em determinadas situações em que é necessário o sofrimento é permitido por Deus isso muitas vezes Ele permite que aconteça o sofrimento que aconteça algo em nós como que Ele permite é porque Ele quebra uma pata em nós e depois nos coloca no colo Ele quebra a pata da sua ovelha o pastor o pastor faz isso quando a ovelha está em algum canto que ela não quer ver nem que Ele quebra a patinha da sua ovelha mas coloca no colo então Deus muitas vezes permite o sofrimento em nós permite que algo aconteça mas porque logo logo Ele está nos acolhendo logo logo Ele está nos colocando no seu colo logo logo Ele está nos abraçando então muitas vezes é necessário muitas vezes o sofrimento é para o nosso crescimento muitas vezes o Senhor Ele é tão bom Ele nos ama tanto que Ele não quer Ele faz eu sempre digo nas minhas palavras na minha ignorância eu digo o Senhor Ele faz qualquer negócio para não perder nenhum dos seus filhos Ele faz qualquer coisa então às vezes Ele permite isso porque Ele sabe Ele sabe Ele me conhece muito mais do que eu lógico Ele conhece você muito mais do que você porque Ele conhece o fundo do fundo do nosso pensamento do nosso interior o Senhor nós temos Deus como pronto socorro só chamamos quando precisamos e Ele sabe disso então Ele eu vou permitir eu vou permitir para que a Adriele não saia de perto de mim eu vou permitir para que a Adriele nunca saia de perto de mim que eu permita essa provação porque eu sei que ela vai ficar nos pés e eu a amo demais eu não quero perder por nada então Ele é uma forma muitas vezes de Ele manter nos manter perto de Ele tanto amor é no tempo mais e quando muitas vezes quando nós estamos nas nossas agruias nas nossas perdas que eu acho que o maior sofrimento é quando se perde alguém às vezes tem muita gente ali com depressão e tem quantas pessoas estão doentes então quando estamos assim eu fico muito triste quando alguém diz assim eu hoje eu agradeço a pulando agradeço a fulano de tal a ou b mas não apela para Deus e não é não é se fulano chegou perto de mim é porque foi usado por Deus foi Deus que mandou porque Deus Ele não é indiferente Ele não é indiferente a sua dor Ele não é indiferente a sua ou seu sofrimento assim como tudo bem Ele sempre está do lado das suas alegrias Deus não é indiferente em nenhuma situação em que nós nos encontramos Deus é fiel Deus é fiel então nesse momento saiba você e quem enxugou seu pranto quem enxugou suas lágrimas quem te acolheu quem te consolou naquele momento não foi só aquele amigo e se foi um amigo é porque foi usado por Deus Deus enxugou seus pratos Deus enxugou suas lágrimas e Deus quer pra mim Deus quer pra você nos levar a fonte das acessuras Deus quer nos levar a caminhos as situações muito melhor o desejo de Deus é que nós tenhamos uma vida plena uma vida boa porque Deus teve tanto amor tanto amor que ele olhando pra cá nós sabemos o tamanho do amor o tamanho não nós temos noção do amor de Deus por nós quem seria capaz quem seria capaz de morrer numa cruz pra apagar todos os nossos pecados quem seria capaz de derramar o seu sangue sofrer padecer ser escarnecido ser escarrado ser açoitado ser açoitado a ponto de arrancar os pedaços tudo por amor ele morreu de braços abertos pra abraçar a mim pra abraçar a você porque ele tem é o amor de Deus isso chama-se amor de Deus lá em João ele chama meus amigos meus filhos é assim é assim que o Senhor te traga é assim que o Senhor te traga porque Deus é a fiel Deus é a amor Deus é a bondade Deus perdoa Deus me ama independente do que eu sou é diferente do nosso amor que nós dizemos eu só amo a quem me ama eu só vou ligar pra quem liga pra mim e Deus não é assim às vezes Deus está aqui exposto e nós passamos pra lá e pra cá e não reconhecemos da majestade divina que está no nosso e eu queria pedir a você agora é vamos fechar os nossos olhos vamos ficar de pé e vamos clamar o Senhor pela graça do reconhecimento do amor de Deus por nós vamos ter a certeza de que Ele enxugou o Seu pronto e que Ele enxugou suas mágimas de que no momento do sofrimento Ele estava comigo Ele estava com você naquele momento do medo naquele momento que nós passamos as noites acordadas com medo de perder alguém ou com medo de morrer o Senhor estava ali para nos abraçar o Senhor estava ali para nos consolar Deus maravilhoso você vai assim vai colocando a mão no seu coração vai fechando os seus olhos fica só você em Deus não importa quem está perto de você me vai dizer Senhor Jesus eu quero nesse momento ficar sempre junto de Ti eu quero reconhecer o Teu amor eu não quero simplesmente dizer que tu me ama Senhor mas eu quero reconhecer esse amor eu quero acreditar que ele plenamente o Senhor eu quero acreditar Senhor que no momento da minha dor no momento das minhas fraquezas no momento em que eu estou no chão no momento em que eu estou nas minhas quedas o Senhor me leve o Senhor me levanta eu creio em Jesus eu sou o que sou sou Deus de amor estou aqui pra te curar eu sou o que sou eu sou o que sou sou Deus de amor estou aqui pra te curar venha a mim nas tuas festejas tuas dores no teu coração venha a mim nas tuas festejas tuas dores no teu coração te amo te amo é o que é isso o nome crava festejas em minha som te amo é isso o Senhor fala para na sangra essa parte o Senhor está para se arruinar o que eu te amo não tenha dúvida do meu coração Eu tenho a vida de que eu te amo Eu de vocês te amo Já Eu tenho a vida de que eu te amo Seu nome que a Pátria está Em minhas mãos Eu tenho a cabeça agora Nesse primeiro passo, eu vou na sua voz Faça tudo a sua voz, você que olha Faça tudo a sua voz agora E 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 faça tudo a sua voz agora Que a sua oração vá diretamente ao coração de Deus Senhor, este aqui Você que não é o que você diz Eu quero te amar muito mais, Senhor Porque eu tenho certeza que o Senhor é meu Senhor, eu tenho certeza que o Senhor me leva A tua espécie é Jesus Amém Eu tenho certeza que o Senhor é meu Senhor, eu tenho certeza que o Senhor é meu Senhor, eu tenho certeza que o Senhor é meu Te amo, és precioso. Teu nome gravado estás em minhas mãos. Te amo, és precioso. Teu nome gravado estás em minhas mãos. Amém. Amém. O voto seja nosso, Senhor Jesus Cristo. Para sempre o Senhor louvado. Para Jesus é mais forte. Viva Jesus. Viva Deus do Senhor. Viva. Viva Deus do Senhor. Viva. Amém, gente. Amém. Gostaria de chamar aqui a Brina para que ela dê os nossos direcionamentos do restante desse renovar. Amém. 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 Amém.